Música Ai piranha, tirou o olho da DJ Kaique é meu Se você ficar cansada você desce em parumpô, parumparum, parumparum, parumparum Se você ficar cansada você desce em parumpô, parumparum, parumparum Quica de novo Quica de novo Fica de novo Se você ficar cansado é você death Se você ficar cansado é você death Fica de novo Fica de novo Boica de novo Boica de novo Boica de novo Boica de novo